A Mediadora, Terra das Sombras, capítulo 1 Disseram que lá havia palmeiras. Eu não acreditei, mas foi que me disseram. Disseram que já do avião eu poderia vê-las. Eu sei perfeitamente que no sul da Califórnia há palmeiras. Não custa lembrar que não sou uma pateta completa. Eu assistia a barrados no baile e tudo. Mas era para o norte da Califórnia que eu estava me mudando. Eu não esperava encontrar palmeiras no norte da Califórnia, pois se a minha mãe tinha dito para eu não dar os meus suéteres... Não, senhora, disse ela. Você vai precisar deles, das suas capas também. Lá pode fazer frio. Talvez não coma em Nova York, mas bem friozinho. Por isso é que eu estava usando a minha jaqueta de couro preto no avião. Provavelmente poderia ter ela mandado com o restante da minha mudança. Mas acho que eu me sentiria melhor com ela no corpo. De modo que lá estava eu naquele avião, como a jaqueta de motoqueira, vendo as palmeiras pela janela alterrissar. E pensei, genial! Jaqueta de couro e palmeiras não podia ter acertado mais, exatamente como achava que ia mesmo. Para não dizer o contrário. Minha mãe não gosta muito de minha jaqueta de couro, mas juro que não a vesti para deixá-la furiosa ou algo assim. Não fiquei aborrecida com o fato dela ter decidido casar com um sujeito que vive a 4.800 quilômetros de distância, me obrigando a sair do colégio no meio do segundo ano, a abandonar a melhor, no fundo, a única amiga de infância que eu tinha, a deixar a cidade onde vivi todos os meus 16 anos. Não mesmo, não fiquei nada aborrecida. Pois o fato é que eu realmente gosto do Andy, meu novo padrasto. Ele é bom para minha mãe, ele a deixa feliz e é super bonzinho comigo. Essa história de me mudar para a Califórnia é que me deixou chateada. E acho até que ainda nem falei dos três filhos do Andy. Estavam todos lá para me receber quando desci do avião. Minha mãe, Andy e os três filhos dele, Soneca, Dung e Mestre. É como eu os chamo. São os meus novos meios irmãos. Suzy! Mesmo se não tivesse ouvido minha mãe berrando meu nome quando passei pelo portão, não tinha como deixar de vê-los. Minha nova família. Andy fazia os dois menores segurarem aquele enorme cartaz dizendo Seja bem-vinda, Susana. Todos os passageiros que saíam do avião passavam por ali e ficavam dizendo Olha só que gracinha! E sorrindo para mim com aquele olhar enjoativo. É isso aí! Não podia mesmo estar acertando mais. Estou acertando horrores! Tudo bem. Fui dizendo enquanto me aproximava de precinha da minha nova família. Agora pode abaixar essa coisa aí. Mas a minha mãe estava preocupada demais em me abraçar para prestar atenção. Ficava dizendo Minha Suzinha! Odeio quando alguém que não seja minha mãe me chama de Suzinha. De modo que fui logo tratando de fulminar os garotos com o olhar bem malvado para que não alimentassem qualquer esperança. Eles ficavam sorrindo para mim por cima daquele cartaz imbecil. Duga por ser boboca demais. Mestre, por quê? Bem, ele até que podia estar contente mesmo de me ver. O mestre tem essas esquisitices. Soneca, o mais velho, ficava lá parado com o ar de... De sono, ora. Como foi a viagem, mocinha? Andy tirou a mochila do meu ombro e botou no dele. Visivelmente, estranhou o peso. Uau! O que você está trazendo aqui? Não sabia que é considerado crime contra bandia aéreo hidrante de Nova York para outros estados? Só ri para ele. Andy é aquele tipo de pateta grandalhão, mas é um pateta legal. Não podia ter a menor ideia do que é crime no estado de Nova York, pois só esteve lá umas cinco vezes e, por sinal, foi suficiente para convencer a minha mãe a se casar com ele. Não é um hidrante, eu disse. É um parquímetro e ainda tenho mais quatro malos. Quatro? Andy fingiu que estava espantado. Você, por acaso, pensa que está fazendo uma mudança? Não sei se já disse que o Andy se acha o maior comediante. Só que não é. Ele é carpinteiro. Suzy, disse o mestre todo entusiasmado. Você reparou que, na aterrissagem, a cauda do avião sacudiu um pouco? Foi uma corrente de aero ascendente. Acontece quando uma massa de ar que se move em grande velocidade vai de encontro a uma contracorrente de vento com velocidade igual ou maior. Mestre, o filho menor do Andy tem 12 anos, mas parece que tem uns 40. Na festa do casamento, ficou quase o tempo todo me falando de mutilação de cabeças de gado importadas e que a tal da Área 51 não passa de uma grande farsa do governo americano que não quer que a gente saiba que não estamos só neste universo. Poxa, Suzy, minha mãe repetia. Estou tão feliz por você ter vindo. Você vai adorar a casa. No início, não parecia que era a nossa casa, mas agora que você está aqui, espere só até ver seu novo quarto. O Andy deixou uma gracinha. Antes de se casarem, Andy e minha mãe passaram semanas procurando uma casa que tivesse pelo menos um quarto para cada filho. Finalmente, se descendiram por aquela enorme casa na colina de Carmel que só puderam comprar porque se encontravam num estado lamentável e a firma de construção para o qual o Andy costuma trabalhar a reformou por um preço super camarada. Há dias, minha mãe vinha falando sobre o meu quarto que ela jura ser o mais bonito da casa. Que vista! Dizia ela toda hora. Da sacada do seu quarto, dá pra ver o mar. Poxa, Suzy, você vai adorar. Eu sabia mesmo que ia adorar, exatamente como adoraria trocar o baguel de Nova York para o broto de alfafa, o metrô pelas pranches de surf e tudo mais. Não sei bem como nem porquê, mas Duga conseguiu abrir a boca e perguntou com aquela voz abobalhada. Gostou do cartaz? Nem consigo acreditar que ele tenha a mesma idade que eu. Mas não dava mesmo para esperar outra coisa. Ele está na equipe de luta livre. A única coisa em que consegue pensar pelo que pude perceber quando eu tive que ficar sentada ao seu lado na festa do casamento. Fiquei sentada entre ele e o mestre. Dá pra sentir como a conversa fluiu. E em chaves de pescoços e shakes proínas para ganhar massa muscular. É mesmo, grande cartaz! Respondi arrancando das suas mãos enormes e virando-os de cabeça para baixo para que ninguém mais lesse os dizeres. Podemos ir agora? Quero pegar minhas malas antes que alguém tenha a mesma ideia. — Claro, claro! — disse mamãe, dando o último abraço. — Puxa, estou tão contente de te ver. Você está tão bem. Foi então que ela disse, embora estivesse na cara que não queria dizer, mas disse mesmo assim baixinho para ninguém mais ouvir. — Pensei que já tivesse falado com você só para a jaqueta, Suzy. E achei que você tinha jogado fora esses jeans. Eu estava usando meus jeans mais velhos, os que são furados no joelho. Combinavam perfeitamente com a minha camiseta de seda preta, minhas botas de zíper. Aquela combinação dos jeans e botas com a minha jaqueta preta de motoqueira, minha mochila das Forças Armadas me fazia parecer uma adolescente rebelde fugindo de casa no filme de televisão. — Mas, poxa, para atravessar o país no avião durante oito horas, a gente tem que mais se sentir confortável mesmo. Foi o que eu disse, e minha mãe revirou os olhos e deixou para lá. É o lado bom da minha mãe. Ela não fica insistindo como outras mães. Sua neca, dunga e mestre não tem nem ideia de como são sortudos. — Tudo bem, concordou ela. Vamos pegar sua bagagem. E levantando numa voz, chamou. — Vamos, Jake, vamos pegar as coisas da Suzy. Ela precisou chamar a soneca pelo nome, pois ele parecia que já estava dormindo em pé. Uma vez perguntei à minha mãe se o Jake, que já está adiantado na escola, sofre de narcolepsia ou é viciado em alguma droga. E ela estranhou que eu estivesse dizendo aquilo. É que o cara fica lá piscando o tempo todo sem falar com ninguém. — Espera aí. Não, é verdade. Uma vez ele realmente me disse uma coisa. Perguntou se eu fazia parte de alguma gangue. Foi no casamento, quando ele me pegou do lado de fora fumando um cigarro. Comi a jaqueta de couro por cima do meu vestido de dama de honra. — Vê se me esquece, tá bem? Foi o primeiro e único cigarro que eu jamais fumei. O estresse era muito grande. Eu estava preocupada com o casamento de minha mãe. Ela ia se mudar para a Califórnia e podia até me esquecer. Juro que nunca mais fumei nenhum cigarro. E não me interpretem mal quando eu falo do Jake. Com o seu 1,80m e tal, a mesma cabeleira loira rebelde e os mesmos olhos azuis brilhantes do pai, ele é o que a minha melhor amiga Gina chamaria de um gato. Apenas não é exatamente a mente mais brilhante do mundo, se é que me entendem. O mestre continuava falando da velocidade do vento e estava explicando qual a velocidade necessária para que o avião possa romper a força gravitacional da Terra. É conhecida como velocidade de decolagem. Decidi então que poderia ser útil ter o mestre por perto para os deveres de casa, mesmo sendo três anos mais adiantada que ele. Enquanto o mestre falava, eu ia olhando em volta. Era a primeira vez que eu ia à Califórnia e vou dizer uma coisa. Embora ainda estivéssemos no aeroporto, e não era qualquer um, mas o Aeroporto Internacional de São José, já dava para sentir que não estávamos mais em Nova Iorque. Quer dizer, para começar era tudo limpo, nada de sujeira, nem de bagunça, nem pichações. O saguão era todo em tom pastel e qualquer um sabe que a sujeira aparece mais em cores claras. Por que você acha que os nova-iorquinos se vestem de preto o tempo todo? Nada a ver como está na onda. Não mesmo, é só para não precisar botar as roupas para lavar toda vez que saímos com elas. Mas esse problema não parecia existir na ensolarada Califórnia. Pelo que eu podia perceber, a onda Aeriton Pastel passou por nós uma mulher vestindo calça colante de ginástica cor de rosa e top branco. E só. Se aquilo era estar vestindo a caráter na Califórnia, dava para ver que eu ia passar pelo maior choque cultural. E sabe o que mais achei estranho? Ninguém estava brigando. Havia filas de passageiros aqui e ali. Mas eles não estavam levantando a voz como os balconistas. Em Nova York, todo cliente está sempre brigando com os atendentes. Não importa onde, no aeroporto, nas lojas, na carrocinha de cachorro quente. Em qualquer lugar. Aqui não. Estava todo mundo perfeitamente calmo. E acho que eu sabia porquê. Simplesmente não me parecia que houvesse qualquer motivo para se irritar. Lá fora, o sol se derramava nas palmeiras que eu havia visto do céu. No estacionamento, havia gaivotas ciscando. Nada de pompos. Gaivotas mesmo. E quando fomos apanhar minha bagagem, ninguém se preocupou em saber se os adesivos nelas combinavam com os meus canhotos. Nada disso. Todo mundo só ficava dizendo, até logo, tenha um bom dia. Completamente surreal. Antes de eu viajar, a Gina, ela era a minha melhor amiga no Brooklyn. Bem na verdade, a minha única amiga. Tinha me dito que eu ia ver que os três meus irmãos tinham lá suas vantagens. E ela sabia do que estava falando. Pois tinha quatro. Não meio irmãos, mas irmãos de verdade. Seja como for, não acreditem nela. Assim como não havia acreditado nas pessoas que falavam das palmeiras. Mas quando o Soneca pegou duas malas minhas e o Dunga pegou as outras duas, e eu não precisei carregar absolutamente nada, pois o Andy já estava com a minha mochila de mão, finalmente eu entendi do que ela estava falando. Os irmãos podem ter sutilidade. Podem carregar o que é pesado mesmo, como se não fossem nada. Afinal, eu tinha feito minhas malas e sabia o que havia nelas. Não estavam nada leves. Mas Soneca e Dunga iam andando mesmo assim. Tipo, sem problema, vamos nessa. De posse da minha bagagem, fomos para o estacionamento. Quando as portas automáticas se abriram, todo mundo, incluindo a minha mãe, levou a mão ao bolso para botar os óculos escuros. Aparentemente, todos estavam sabendo de alguma coisa que eu não sabia, mas bastou cheguei à calçada para entender o que era. Aqui faz sol! E não é só que faça sol. É uma luminosidade incrível, tão forte e colorida que os olhos doem. Eu também tinha os meus óculos escuros. Estava em algum lugar. Mas como eu estava fazendo 5 graus e chovendo granizo quando eu saí de Nova York, nem me passou pela cabeça deixá-los à mão. Quando minha mãe me disse que nós íamos nos mudar, ela e Andy decidiram que era mais fácil ela se mudar, pois tinha só uma filha e trabalhava como repórter de televisão, do que ele que tinha três filhos e negócio próprio. Ela me explicou que eu ia adorar o norte da Califórnia. É lá que foram feitos todos aqueles filmes da Gold Hell e do Chevy Chase, disse ela. Eu gosto da Gold Hell e do Chevy sei lá o quê, mas não sabia que eles tinham feito algum filme juntos. É lá que se passam as histórias de todos aqueles romances do Steinbeck que você leu na escola, explicou. Você lembra o Pônei Vermelho? Bom, não fiquei tão impressionada assim. Do Pônei Vermelho, você me lembrava de que não havia meninas na história, embora houvesse um bocado de colinas. E agora ali no estacionamento, passando os olhos pelas colinas ao redor do Aeroporto Internacional de São José, eu podia ver que havia mesmo muitas colinas e que a relva nelas estava ressecada e amarelada. Mais espalhada pelas colinas, havia umas árvores diferentes de todas que eu já tinha visto. Eram achatadas no alto como um punho de engateixo tivesse vindo do céu e dado um morro. Mais tarde eu ficaria sabendo que eram ciprestes. E pelo estacionamento todo, que evidentemente tinha um sistema de regação, havia arbustos enormes com flores vermelhas gigantescas. Quase sempre ao redor de palmeiras, incrivelmente altas e grossas. Depois, olhando melhor, as flores eu descobriram que eram hibiscos. E os estranhos besouros que ficavam pairando em volta com um zumbindo não eram besouros coisa nenhuma, mas beija-flores. — Claro! — disse minha mãe quando observei isso. — Eles estão em toda parte. Lá em casa nós temos bebedouros para eles. Se quiser, você pode pendurar um em sua janela também. — Beija-flores bebendo a aguinha da nossa janela? Lá no Brooklyn, os únicos pássaros que vinham até minha janela eram pombos. E minha mãe não chegava exatamente a me estimular a alimentá-los. Meu momento de alegria com beija-flores foi interrompido quando Dunga de repente anunciou que ia dirigir e se caminhou para a centro do motorista do enorme utilitário de que nos aproximávamos. — Eu vou dirigir! — disse Andy com firmeza. — Puxa, pai, como é que eu vou conseguir minha carteira se você nunca me deixa praticar? — Você pode praticar no Rambler! — respondeu Andy, abrindo a mala do Land Rover e começando a acomodar minha bagagem. — Você também, Suzy. — Fiquei espontada. — Eu também o quê? — Você pode praticar direção no Rambler, mas só tendo ao lado alguém que tenha carteira de motorista. Respondeu ele, sacudindo o dedo indicador em minha direção. Eu pisquei para ele. — Não sei dirigir. Dunga soltou uma gargalhada que parecia um relincho. — Você não sabe dirigir? E com o cotovelo, colocou o soneca que estava encostado na lateral do carro, com o rosto voltado para o sol. — Olha aí, Jake! Ela não sabe dirigir. — Não é tão incomum assim que um novaiorquino não tenha carteira de motorista, Brad, disse o mestre. — Você não sabe que Nova York tem o tráfego mais pesado de todo o país, com uma população de mais de 13 milhões de pessoas num perímetro de 6.400 quilômetros, que vai até Connecticut, passando por Long Island, e que sua ampla malha de metrô, ferrovia e ônibus atende a 1,7 bilhões de usuários anualmente? — Todo mundo ficou olhando para o mestre, até que minha mãe conseguiu dizer modestamente. — Eu nunca ando de carro na cidade. Andy fechou a porta traseira do Land Rover. — Não se preocupe, Suzy, disse ele. Vamos matricular sem demora numa escola. No piscar de olhos, você vai se equiparar ao Brad. — Eu olhei para o Drunga, e jamais teria imaginado que alguém pudesse dizer que eu ainda precisava me equiparar ao Brad em alguma coisa. Mas dava para ver que muitas surpresas ainda me esperavam. As palmeiras tinham sido apenas o começo. No trajeto para casa, que fica uma hora do aeroporto, e uma hora que não passava nada rápido, espremida, que eu estava entre o Drunga e o Soneca, com o mestre empoleirado em cima da minha bagagem lá atrás, e sem parar de discorrer sobre as maravilhas do departamento de trânsito da cidade de Nova York, comecei a me dar conta de que as coisas seriam diferentes, mas muito, muito diferentes do que eu imaginava. E que, com certeza, é diferente de tudo que eu estava acostumado. E não apenas porque eu passaria a viver do outro lado do continente, não só porque para qualquer lado que eu olhasse via coisas que nunca havia visto em Nova York, que osques de beira de estrada vendendo alcachofras e romãs a um dólar a dúzia, quilômetros e quilômetros de vinhedos se enroscando infindavelmente em caramachões, plantações de limão e abacate, toda uma vegetação de um verde deslubrante que eu nem era capaz de identificar, e por cima de tudo aquilo, um céu tão azul, tão vasto que o enorme balão de gás que ia passando lá adiante parecia incrivelmente minúsculo, como um botão no fundo de uma piscina olímpica. E, além de mais, havia o mar, que parecia tão de repente diante dos nossos olhos do início de verão que eu não reconheci, achando que era apenas mais uma plantação. Até que notei que aquela plantação estava brilhando e refletindo o sol e me enviando pequenas mensagens de SOS em código MORS. A luz era tão resplandecente que ficava difícil olhar sem óculos escuro. Mas lá estava ele, o oceano Pacífico, enorme, quase tão vasto quanto o céu, uma coisa viva e pulsante se projetando contra uma tira de praia em forma de vírgula. Como eu era de Nova York, só muito raramente tinha visto o mar, pelo menos com praia. Fiquei mesmo de boca aberta quando o vi. Era mais forte que eu, e quando meu queixo caiu, todo mundo parou de falar, exceto Soneca, claro que estava dormindo. — O que foi? Perguntou minha mãe espantada. — O que aconteceu? — Nada, respondi. — Eu estava sem graça. Claro que todos ali estavam acostumados a ver o mar. Iam pensar que eu era uma aberração, ficando tão impressionada com aquilo. — Nada não, é só o mar. — Ah, sim, disse minha mãe. — É mesmo, não é lindo? Aí foi a vez do Dunga. — Ondas muito maneiras, vou à praia antes do jantar. — Só depois de terminar aquele trabalho, cortou o pai. — Poxa, pai, é! Foi a deixa para minha mãe começar a fazer uma longa e detalhada descrição do colégio para o qual eu ia. — O mesmo que era frequentado por Soneca, Dunga e Mestre, o colégio batizado com o nome de Junipero Serra, um espanhol que chegou no século XVIII e obrigou indígenas americanos que já viviam na região a trocar sua religião pelo cristianismo. Era, na realidade, uma gigantesca missão construída com tijolos cruz, que todo ano atraía 20 mil turistas ou coisa parecida. — Na realidade, eu não estava ouvindo o que minha mãe dizia. Meu interesse pela escola sempre foi mais ou menos igual a zero. O único motivo pelo qual eu não puder me mudar para cá antes do Natal é que não havia vaga para mim no colégio da missão. Tive, então, que me esperar o semestre seguinte para aparecer alguma coisa. Mas não me importei. Acabei morando com a minha avó por alguns meses, o que não foi nada mal. Minha avó, além de ser uma excelente advogada criminal, é uma cozinheira de mão cheia. Eu ainda estava me recuperando da impressão causada pelo mar, que havia desaparecido por trás das colinas. Ficava esticando o pescoço na esperança de dar mais alguma olhadela e, de repente, me ocorreu. E eu disse, espera aí, quando esse colégio foi construído? — No século XVIII, respondeu o mestre. As missões implantadas pelo franciscano de acordo com as normas da Igreja Católica e do governo espanhol foram criadas não só para cristianizar os indígenas americanos, mas também para torná-los comerciantes bem preparados no contexto da sociedade espanhola. Inicialmente, a missão servia como século XVIII. Insistia, inclinando-me para a frente. Eu estava espremida entre soneca, cuja cabeça já estava repousada no meu ombro de tal modo que era incapaz de dizer só respirar que ele usava shampoo Finesse. E o Dunga? A Gina não tinha me dito nada sobre o espaço que os garotos são capazes de ocupar e que não é pouca coisa, não. Quando eles passaram do metro e oitenta de altura e pode pesar em algum torno de noventa quilos. Século XVIII? Minha mãe deve ter percebido o pânico na minha voz, pois virou-se no assento da frente e disse com uma voz suave, Suzy, nós já conversamos sobre isso. Eu expliquei a você que no colégio Robert Louis, a lista de espera é de um ano e você me disse que não queria ir para um colégio só de meninas. De modo que o Sagrado Coração fica descartado e o Andy ficou sabendo de histórias terríveis de drogas e violência nos colégios públicos aqui da região. Mas século XVIII? Insisti, já sentindo meu coração bater forte como se estivesse correndo. Isso quer dizer que ele tem trezentos anos. Não estou entendendo, disse Andy. Já estávamos atravessando a cidadezinha de Carmel sobre o mar repleta de chalés pitorescos. Alguns deles com telhados de palha e pequenos restaurantes e galerias de ar cheio de charme. Andy tinha de dirigir com cuidado pois as ruas estavam cheias de carros com placas de outros estados e não havia sinais luminosos algo de que os moradores por algum motivo se orgulhavam. O que é de tão errado como o século XVIII? Ele quis saber. Minha mãe respondeu sem menor inflexão na voz. Aquela voz que eu chamo de voz das mais notícias a que ela usa na televisão para noticiar desastres de avião e assassinatos de criança. Suzy nunca gostou muito de prédios antigos. Ah, fez Andy. Então é provável que ela não goste da casa também. Por quê? Por que eu não vou gostar da casa? É claro que percebi o motivo assim que chegamos. A casa era enorme e inacreditavelmente bonita com direito até torneirinhas de estilo vitoriano e uma plataforma mirante no telhado. Minha mãe mandou a pintá-la de azul, branco e creme e ela era cercada de grandes pinheiros frondosos e arbustos floridos por toda a parte. Com três andares toda construída em madeira e não a terrível combinação de vidro e aço ou terracota de que eram feitas as casas ao redor. Pode-se dizer que era a casa mais charmosa e de bom gosto da vizinhança, mas eu não queria pisar lá dentro. Quando concordei em me mudar para a Califórnia com a minha mãe, eu sabia que teria de enfrentar muitas mudanças. As alcaxofras à beira da estrada, as plantações de limão, o mar, nada disso tinha importância. No fundo, a maior das mudanças seria ter de compartilhar a minha mãe com outras pessoas. Desde que meu pai morrer há 10 anos, éramos só nós duas e eu tenho de reconhecer que gostava das coisas desse jeito. Na realidade, se não fosse pelo fato de que o Andy tão evidentemente fazia minha mãe feliz, eu teria fincado o pé e dito não há mudança. Mas era impossível simplesmente olhar para os dois, Andy e minha mãe, e não ver logo de cara que babavam completamente um pelo outro. E que tipo de filha eu seria se dissesse nem pensar? De modo que aceitei o Andy, aceitei seus três filhos, aceitei o fato de que teria de deixar para trás tudo o que eu tinha e amava. Minha melhor amiga, minha avó, os bagels, o bairro de Soho, para dar a minha mãe a felicidade que ela merecia. Mas eu ainda não tinha parado para pensar realmente no fato de que pela primeira vez na minha vida ia morar numa casa. E não uma casa qualquer, e sim como ia dizendo o Andy, cheio de orgulho, enquanto tirava minha bagagem do carro e entregava os filhos, um casarão que havia funcionado como instalagem no século XIX. Construído em 1849, ele praticamente tinha uma péssima reputação na época. No salão principal, haviam ocorrido tiroteios por causa de jogos de carta em mulheres. Ainda era possível ver buraco da bala. Um deles até havia sido emoldurado pelo Andy. Ele confessava que era um pouco mórbido, mas argumentava que não deixava de ser interessante. E apostava que estávamos morando na única casa da colina de Carmel que tinha um buraco de bala feito no século XIX. Hum, eu disse e aposto que era verdade. Enquanto subíamos aos muitos degraus até a varanda da frente, minha mãe ficava olhando pra mim. Eu sabia que ela estava apreensiva com o que eu ia pensar e eu estava mesmo meio danada com ela por não ter me avisado. Mas acho que posso entender porque ela não disse nada. Se ela tivesse me dito que tinha comprado uma casa com mais de 100 anos, eu não teria me mudado pra lá. Teria ficado com a vovó até chegar a hora de entrar pra faculdade. Pois o fato é que minha mãe tem toda a razão. Eu não gosto de construções antigas. Embora desse pra ver que em matéria de prédios antigos aquele era realmente especial, de pé na veranda a gente podia ver toda a Carmela embaixo, a cidadezinha, o vale, a praia, o mar. Era uma vista sensacional e muita gente estaria disposta a pagar milhões pra tê-la. E na verdade pagava mesmo, a julgar pelo luxo das casas em voltas, uma vista para ninguém botar defeito. Ainda assim, quando minha mãe me chamou pra ver meu quarto, tremei um pouco nas bases. A casa era tão bonita por dentro quanto por fora, toda alegre com seus amarelos e azuis e seus alaranjados brilhantes. Logo reconheci as coisas da minha mãe, o que me fez sentir um pouco melhor. Lá estava a cristaleira que tínhamos comprado num fim de semana em Vermont. Lá estavam minhas fotos de bebê penduradas na parede da sala de estar, bem ao lado das fotos de Soneca, Dung e Mestre. Lá estavam os livros da minha mãe nas prateleiras embustidas na saleta. Suas plantas, por cujo transporte ela pagava tão caro por não conseguir se separar delas, estavam por toda a parte entre pés de madeira pendurados em frente às janelas, encaraptadas no alto do corrimão da escada. Mas também havia coisas que eu não estava reconhecendo. Um belo de um computador branco na escrivaninha que minha mãe costumava usar para assinar cheques e pagar as contas, uma televisão de tela absurdamente gigante enfiada numa lareira na saleta, com fios ligando-a a uma espécie de videogame, prestes de surf encostadas na parede ao lado da porta que dava para a garagem, um enorme cachorro babão que parecia convencido de que eu trazia comida nos bolsos, onde não parava de enfiar seu enorme focinho úmido. Todas essas coisas pareciam estranhamente masculinas, objetos estranhos no tipo de vida que eu e minha mãe tínhamos cultivado. Eu ia precisar de algum tempo para me acostumar a elas. Meu quarto ficava no primeiro andar, bem acima do telhado da varanda. Durante todo o percurso do aeroporto, minha mãe ficava falando agitada sobre o assento que a gente tinha instalado na janela fáceis projetada para fora do tipo conhecido como bike window. A janela dava para a mesma vista que a varanda, aquela paisagem impressionante que abarcava toda a península. Era mesmo uma gracinha da parte deles me darem um quarto tão bom, o quarto com a melhor vista da casa. E quando vi a trabalheira que eles tiveram para que eu me sentisse em casa naquele quarto, ou pelo menos para que alguma garota excessivamente feminina e fantasmagórica se sentisse em casa, não eu, eu nunca tinha sido do tipo penteadeira com grampo de vidro e telefone cor-de-rosa. Quando vi o Kim de mandar botar aquele papel de parede creme com misostes azuis por cima dos intricados lombres brancos ao longo das paredes que as paredes do meu banheiro particular eram recobertas com o mesmo papel e que eles tinham comprado uma cama nova para mim, uma cama com armação de quatro colunas de dóce de renda do tipo que a minha mãe sempre quisera me dar e dessa vez não pudera resistir me senti culpada pela maneira como havia me comportado no carro. Realmente me senti. Caminhando pelo quarto eu dizia a mim mesma tudo bem não é tão ruim assim por enquanto você está na boa tudo está dando certo talvez ninguém tenha sido infeliz nessa casa talvez aquelas pessoas todas que levaram tiros merecessem mesmo até que me verei para a janela e vi que alguém já estava aboletado no assento em que a Índia fizera para mim com tanto carinho não era parente meu nem de soneca dunga ou mestre voltei-me para o Índia para ver se ele tinha notado a presença do intruso mas ele não tinha embora a pessoa estivesse bem ali diante de seu rosto minha mãe também não havia visto ela só estava vendo o meu rosto desconfio que minha expressão não devia ser das mais agradáveis pois a expressão da minha mãe mudou completamente e ela disse no suspiro ah Suzy outra vez beijo e ela disse